A Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor realizou mais uma reunião para ouvir setores específicos da sociedade. Desta vez, a comissão recebeu representantes dos movimentos sociais. Integrantes da articulação Recife de Lutas, composta por mais de 40 organizações e movimentos sociais, entregaram ao presidente da comissão, vereador Rodrigo Coutinho, um documento com observações e críticas sobre a proposta de revisão do Plano Diretor e também sobre o processo de revisão. A ausência de estudos técnicos para embasar o projeto de lei que veio para a Câmara, como também a questão da qualidade e a ausência de participação mais representativa da sociedade civil organizada no processo de revisão do Plano Diretor. Esse documento está apontando essas questões para tentar sensibilizar a Câmara de Vereadores para que não dê seguimento à análise desse projeto de lei, inclusive apontando e colocando as questões que foram colocadas pela Promotoria de Habitação e Urbanismo com relação à ação civil pública que solicita a anulação do processo, que ele começa do zero. Então a gente está tentando sensibilizar os vereadores para que acatem essa nossa posição. Participaram da reunião os vereadores Ivan Moraes, Carlos Gueiros, Rinaldo Júnior, Hélio Guabiraba e Aerto Luna, que é o relator da comissão. A Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor já promoveu seis audiências públicas. A próxima será com meio acadêmico. A comissão vai ouvir especialistas das universidades. É um momento da gente aproveitar, enquanto Câmara Municipal do Recife, justamente para poder receber as sugestões e conseguir efetivar um trabalho que consiga levar um bom Plano Diretor à Cidade do Recife. É um momento onde a gente está escutando o setor produtivo, os movimentos sociais e os acadêmicos. Ou seja, tudo o que for colocado aqui pode ser aproveitado pelos vereadores para que sejam colocadas emendas e justamente possa se alterar alguma coisa no projeto do Plano Diretor.